Glória a Deus, aleluia a Deus, louvamos o Senhor irmão, por nossa vida, nossa casa, nossa família e pais, um dia de vida, este domingo, domingo para amanhã, vamos orar, vamos clamar este domingo para amanhã, glorificando o nome do Senhor, levanta as mãos para o alto, sem ele, sem contenda, vamos orar, oração todos os dias, edificante para a nossa vida, muita oração, muita benção, boa coração, boca benção, ore comigo, levanta as mãos, compartilhe, dê o seu like, não deixe de se inscreva neste canal, se inscreva neste canal, para receber oração abençoada, andando comigo junto, serás mais forte, é a vitória com certeza, vem através da oração, usando nossa fé, porque sem fé é impossível, grava a Deus, mas com fé é impossível, mas é da glória, glória, glória a Deus, glorioso Deus e maravilhoso Pai, que estamos, Senhor, é meu Pai, santificado em teu nome, sim, nasce na terra, como no céu, conosco a dia e hoje, Senhor, obrigado, Senhor, e não deixe de cair em tentação, mas livre-nos do mal, feita a vontade, Senhor, teu reino, a promessa, a tua palavra se cumpra, e as almas se salvas, Senhor, e o que é que essa é a tua vontade, em nome de Jesus. Deus, meu Deus e meu Pai, é nós oramos, clamamos, buscamos, Senhor, a tua presença, a tua face, pelo poderoso nome de Jesus Cristo, porque sabemos, Senhor, que só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti, Senhor, somente o Senhor é Deus. Deus, 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 Deus maravilhoso, Pai da eternidade, ei-nos aqui, Senhor, sim, Senhor, queremos te louvar por mais um dia estar na presença, queremos te louvar por mais um dia, Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Pai Pela saúde Pelo deslivramento que não vimos e vimos Obrigado, Senhor Pelas coisas, Senhor, que estão ao nosso redor Que podemos ver E as ocultas que não podemos ver Mas sabemos que as Tuas mãos não livrou As coisas cooperaram para o nosso bem Por mais que nós não compreendemos As coisas têm cooperado Por mais que a gente não compreenda Mas no final a gente compreende Era a mão de Deus Era a mão de Deus trabalhando ao nosso favor Era a vontade de Deus Um dia, uma noite, chorando-se com dor Mas pela manhã, o alívio, a cura e o milagre O sorriso em nossa boca A tempestade, Senhor, lá sopra, meu Pai Mais uma hora ela para E quando para, se faz bonanza Meu Deus e meu Pai Tenha misericórdia Tenha compaixão, Senhor As lutas não são para sempre Estas irmãs e irmãs só estão lutando Eles estão lutando É peleja, é guerra, Senhor É batalha travada Alá, Iaçu, Iaico, Beneste É travada, Senhor Pedidos, meu Pai, dá o livramento E a nossa casa, a nossa parentela Conta bendice A pelejas não tem que pelejar Não é o braço de carne Mas é a destra do Todo-Poderoso Que vai pelejar para nós Esse Espírito Santo ensina a nós a orar Ensina a exclamar É a destra do maravilhoso Opera a maravilha em nosso meio, Senhor Para nós contar as grandezas aos nossos filhos Para nós testemunhar nossos filhos, Senhor Aos nossos netos, meu Pai Misnetos, Senhor Contar a grandeza que Deus Nosso Deus eterno Deus dos crentes fez e faz Alá, Iaçu, Iaico, Benébia Alá, Iaçu, Beco, Benécia Manda, Iaçu, Ramanda, Aracém Ramanda, Co, Benécia Santo, 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 Santo Santo és Tu, meu Pai Poderoso és Tu, Senhor, Peleja Amanda, Arácia Por nós guerreros, nossas guerras, nossas lutas Senhor, a palavra diz Que nossas dores e enfermidades Estavam sobre o vosso corpo Agradou a Deus o moíro E levava sobre aquela cruz fora A dor do meu corpo fora A enfermidade Saia, te pertence, saia Em nome de Jesus Cristo, Senhor Porque eu sou Deus que dissara, que te cura Cura agora, meu Deus Jesus, que a gente cura O Deus dos crentes sara Sara agora, Senhor Vai curando, vai operando Eca, Lamassuriana, Lamastéia Eca, Lamassurimicama, Labaya Eca, Lamanda, Arábia, Subredevácia Vai sarando, vai curando Vai derramando a cura Milagres, Senhor, nosso corpo Com o destimão da nossa irmã Vai se operando Em nome de Jesus Cristo Resolve os problemas agora Saia, tua enfermidade, tua dor Em nome de Jesus Cristo Saia, meu Deus Opera, resolve os nossos problemas Nossas lutas, Senhor Os problemas, meu Pai Que vem, Senhor, da rotina Problemas familiares Problemas no casamento Problemas financeiro Problemas, Senhor Lutas, meu Pai É, cotidiano Trabalho Enfim São pequenos problemas Que querem nos acarretar Querem nos parar Resolve agora, Senhor Dando a tua vitória Dando a tua graça, Senhor Dando a bênção A saída, Senhor Para cada um Sim, Senhor Cobra nossa casa Com teu sangue E sai das obras do diabo Nesta manhã de domingo E sai as obras de Satanás Desta manhã de domingo Vai queimando Vai desfazendo, Senhor Nós oramos Combater minha oração Todo dia E viu teus anjos Guerreiam por nós, Senhor Fere o inimigo Fere a Satanás Sai da nossa frente, Satanás Sai do nosso caminho Legião de Lucifer Sai, Espírito de mundo fora Vai desfazendo o Mali Até o inferno Vai desfazendo, Israel Vai destruindo as pagas Vai destruindo as mentensas O impedimento o sentimento, sim, Senhor, o abrolho, saia todo mal, Senhor, saia quebrado e destruído, pelo poderoso nome de Jesus, e calama, gasturimiclama, confirma tua obra, confirma tua promessa em nossa vida, o Senhor nos prometeu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos revelou, o Senhor nos separou para toda boa obra, prepara as obras para nos fazer, Senhor, prepara, o Senhor nos ensina as obras, para que não venha fazer, prepara, aqui e lá, fazendo, meu Pai, a tua vontade, o teu querer, o teu agir, na tua santa palavra, na tua santa doutrina, neste modo santo, este modo reservado de levar a vida para Cristo, é isso que tem perseverar, Deus antigo apóstolo até nós, Senhor, perseverança, perseverança na vida de Cristo, e calama, gasturimiclama, perseverança no ensino de Cristo, perseverança, meu Pai, e no modo de viver, Senhor, no cotidiano de Cristo Jesus em em nossa vida, obrigado, Senhor, não tem palavra, Senhor, graças te damos mais um dia e santa presença, resolva-se o homem insolúvel, o homem deste mãe, deste pai, deste jovem, desta jovem, que chora, que clama, dá vitória, Jesus, dá graça, dá bênção, esse pai que chora, dá vitória, essa mãe que chora, dá vitória, essa esposa que chora, Senhor, continuamente, dá vitória para ela, abençoa o seu casamento, faz a alma na vida da terra, os seus esposos, faz a alma na vida dos filhos, das filhas, dá vitória para este pai, peça a mãe, Senhor, que necessita, meu Deus, ouve o clamor, a oração, e confirma bênção, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, meu Deus e meu Pai, amém, se que não aceitou, levanta as tuas mãos para o alto e diz, Senhor, Jesus, perdoa todos os pecados, tragações de iniquidade, palavra, atitude de pensamento, para aquele grande dia ser salvo, transformado e arrebatado, levado às alturas de enquanto, diga-se, Senhor, Espírito Santo, eu abro a porta do meu coração, salva minha alma, amém, você agora já aceitou Jesus, está perdoado, continue a caminhar com Cristo, perceba a doce Pai Jesus sobre o nosso coração, o consolo do Espírito Santo, sobre nós recebe todo o atendimento, fiquem na doce Pai Jesus.